Oi, eu sou o Fake, bom que eu tô aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo com o Veno Xtreme Fala aí pessoal, que Veno Xtreme? Mas eu não falei com a entonação certa, eu não falei com a entonação certa, eu falei com a minha voz É o Ghost, é o Ghost disfarçado de Veno, por quê? Porque hoje, Ghost, aconteceu algo de veras triste aqui, não tô gostando Galera, pra você que já leu o título, pra você que sabe ler E aí quando eu vi, a Tunados ela foi deletada, velho O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu um bug E ó, como você pode ver, barra clã E ela tá deletada, ó, não tem nada, e não tem nada, ó Tem, tem, agora tem ranking, ó, como você pode ver tem ranking, tem vitórias Nessas paradas aqui tudo, ó, deixa eu ver, Sky Wars Geral, tá ligado? Só que a gente não tá ainda, por quê? Porque a Tunados simplesmente desapareceu e a gente vai recriar ela agora Barra clã, criar Tunados e a sigla TND Pronto, foi? Vamos ver se foi Deixa eu confirmar, sim Aê, criou! Palmas Obrigado, barra clã Estamos de volta, a Tunados Pronto pro combate, molecada Então agora eu vou convidar o primeiro convidado, como sempre, da antiga Tunados E agora da nova, barra clã, convidar Ghost Aceite, por favor, meu bom Ih, rapaz Vamos ver Tem, tem, tem as edudes também, que tá aqui no servidor Tá, tá bugado aqui o sistema de clãs Então a gente vai jogar uma duo, eu e o Ghost Pra já, pelo menos, começar a upar de novo o nosso clã, Ghost Bora? Bora! Ó, Ghost, Ghost, mapa novo Mapa novo! Mapa novo! Que? Mapa novo! Ah, esse mapa é muito bonito, eu já joguei nele Ele é, mano, ele é novinho, olha que lindinho que ele tá E aqui não tem como jogar enderpeel lá no meio, tem que jogar aqui nesse mini fist aqui, tá ligado? Ele é um Guardian Por que? A gente pode ir lá pro meio também Não, mas não chega enderpeel lá, a força dos nossos braços Não, não chega, não chega mesmo não Então Ô, eu só tenho um peitoral aqui, eu tô bem triste, obrigado Já tô, já tô aqui, já tô aqui lá no meio Opa, cheguei Rapaz, já tô indo Caraca, tem umas coisas aqui Boa, hein? Pega aí pra você Nossa, já peguei aqui, velho Pegou quem? Toma aqui pra você, ó Aquela mesmo Calça aqui, ó Nossa, muito valeu Muito valeu Olha aqueles caras que eu tô vendo ali, Fê Vamos pro meio então, pô Ai, acho que errei Boa, quase que tu morre Ai, meu amigo, quase me mataram também aqui, Fê Que isso, que isso, só chegou aqui, ó Só chegandinho Vanessa Nossa, o cara já puxou logo a Vanessa Já toma aqui então Já puxei, já puxei O cara já puxou o Richard Rasmussen aqui Mano, esse mapa é muito grande Isso que é o ruim, tá ligado? Opa, vai vir o Ender Pio pra cá Ah, caiu Cadê, cadê, cadê Menos um O cara é ruim o Ender Pio aqui na minha frente, gente Daniel Paladino Ai Na minha frente, em Edron Na minha frente, em Edron Nossa, já pegou foguitos Nossa, meu amigo Já tome O cara já usou o Ender Pio maluco Maluco Olha lá, olha lá, maluquete 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 Olha esse combo Meu Deus Nossa, esse combo Esse combo, Fek Você pode chamar esse combo de Jefferson, tá? Olha esse cara aqui Olha esse cara aqui Fek, olha esse cara aqui Você pode chamar esse combo de Jay Rasta Vamos pegar esse cara, Fek Nossa, ele vai lá Ele vai... Nossa Já morreu Já foi, já foi Foi pra vala O cara se jogou Você expurgou o cara do mundo Tá ligado, né? Ah, deu uma combadinha nele, né? A gente tem que combar Os melhores combadores sempre combarão Com certeza Você não pensa nos outros Ai, gente do céu Olha lá, tem dois lá Tem dois lá O time lá, ó Tem Quem tá vendo esse vídeo até aqui Comenta Hashtag TV Globitos Só vai TV Globitos Eu não assistia Eu não assistia Mas eu achava Onde você tá indo, Fek Ah, eu tô viajando, né, véi? Caraca, não tem absolutamente ninguém pra cá Eu não sei o que eu tô fazendo, véi É, então Você tá indo pro lugar totalmente Ao contrário do... Meu Eu vou usar também Tem O rei do gado Ali, ó Olha lá Tá lá na frente Tô indo, Fek Tô indo, Fek Tô indo, Fek Relaxa Relaxa, homem Relaxa, homem Já foi um Já fostes Já fostes Já fostes O cara que tá pegando fogo já, ó Meu amigo Não, ele caiu e tropeça ali Ele trupicou numa pedra e faleceu Tem uma trupiçada ali, Fek O cara trupiçou numa pedra, meu irmão Os cara... Os cara domina a arte da Ender Pion Opa, cheguei aqui Já cheguei Beijo no canto da boca Ah, ele tem a varezona Fek Ele tem a varezona Fek, é? Ai Goste, ferrou Fek, ó Vou tacar... Vou tacar em você aqui, ó Joga Boa Taquei, boa Pega aqueles caras aí, ó Pega aqueles caras aqui, Fek Pega esses caras aqui, Fek Calma Calma Tem um fugitivo aqui Fugitivo Matei, matei, matei Não, 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 não Morri Fek Não, Fek Falta só ele? Só Goste Não, meu Deus Por que você morreu, Fek Eu faleci Eu vou pegar ele, Fek Eu caí Vou vingar, vou vingar Vou te vingar Vai Venom Vai Venom Ta suave, ta suave, tá suave, Fek Relaxa Ele ta com muito medo Olha a cara dele de medo Ta louco? Você ta louco? Meu irmão, ele ta louco, Fek Ele ta... Fek Fek, ele ta louco, Fek Ele, ele acha que ele é uma metralhadora humana Meu Deus do céu Aqui, ó Foi um contro Não, não, não What? Ah Ah Meu Deus do céu, que agonia Que agonia Vai, Goste Meu Deus do céu, você não pode morrer pra ele, Goste Ele é apenas um mero mortal Ele é apenas Ele era apenas um mero mortal que morreu Falecido Mero mortal morto Moço Mero mortal morto Mape antigo, a gente vai na cautela Na cautelinha? Mano, isso é muito bonito Porque você ta crescendo Venom, velho Eu não to muito a fingir na cautela, não, Fek E eu to crescendo feromona, assim E aí, meus portugueses? Esse aí, meu sotaque de português Deixa eu pegar aqui É um belo sotaque de portugal, pra falar a real, velho Ah Ó, rimou O melhor Mano, eu não tenho espada, mas sabe o que eu vou fazer? Não vou ligar, porque eu vou pro meio Como você não tem espada? Eu vou pro meio Ok, né? Eu sou rica Eu tô indo aqui também Sou rica Aí, corre Beleza Aí, ó Sabia que tinha um Gladstone aqui Sabe quem é o Gladstone? O Gladstone é aquele que não pode Meu amigo Que? Ah não, Fek Eu acho que eu vou morrer Ah não, Ghost Eu acho que você vai morrer Ah, velho Bugou, mano A minha derpiou Eu atirei ela Não foi, Fek Acontece isso de vez em quando Ah nem, Ghost Vou ter que Tem que então Sua cabeça de crocodilo Já foi dois Já chega aqui o cara Caio skin do Luguin Meu Deus Ele tá muito forte Ah, papai Ah, papai Nenhum lag me detém Nossa É um Que é esse Tá com o 3 Ah, velho Eu não fiz isso Você tá com o 3 E o derpiou Você não tá com o talento De não tomar dano para o derpiou? Não Nossa, esse mapa é um mapa clean Mapinha aqui, ó Mapicha Ó Ih, esse mapa aqui Só Mano, na velha escrita do Sr. Robson Dizia que esse mapa é bem fácil Na velha escrita do Sr. Robson Dizia que ele não tinha uma perna também Mano, eu preciso de um peitoral Senão não vai ser possível a vivência Ah, eu fiquei com a espada também Mas se não quiser dar Não tem problema não Aqui, ó Toma Muito obrigado Fui Fui pro mundo Ué Tá dando um deb aqui, ó Eu falei, mano Eu tava bugando a derpiou as vezes, velho Vou mandar um deb Pronto, mandei um deb Agora sim Nossa, só porque eu mandei um deb Tinha aqui Juro bem aqui A famosa Caraca, a famosa A famosa é ela mesmo Aqui, perigo Outra Jurobeia A indescritível Mano, olha aquele cara subindo o Ghost Play Tome-lhe Ah, não Não tô indo aqui Não, não tô indo não Eu vou ter que ir pra lá, velho Você vai ter que ir? Vou ter que ir, velho Aqui, ó O cara me chamou pra me tomar um sucutangue aqui na casa dele E tomei o sucutangue aqui Que isso, velho Mas você deu só um petalho no cara Eu só dei um petalequinho Eu vou nesse cara também, velho Meu Deus do céu Batei um Meu Deus do céu Eu fiz muita bosta, velho Morreu? Você não faz ideia da cagada que eu fiz Vai, veneninho Eu imaginei Eu imaginei Eu imagino que ia dizer a cagada que você fez Vai, veneninho Será que tinha Vanessa aqui? Será que tinha Vanessa aqui? Não tinha Vanessa aqui, velho Mas tudo bem, ó Vou dropar tudo Tá vendo isso aqui, ó Deixa eu ver Manda um deb Por quê? Porque eu não posso Ah, deb? Mas você não vê o deb, vê? Tem Ah, não vejo, cara Mano, bem que podia deixar pra ver, né Tipo, todo mundo tem deb mod Ver quem faz deb Sim, sim Os caras do mod Podiam fazer essa implementação aqui Tem, 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 tem Ó, Fê aqui Os caras já lá O cara nem viu de onde veio, ó Comeu e foi Nem viu de onde veio, ó Vai, Ghost Ó, ó O cara tá muito lagado, Fê Meu, meu, o que que é isso? O que é isso? Dá pra parar de lagar? Alguém tem a Vanessa Alguém tem a Vanessa Meu Deus do céu Pô, esse cara aqui não tá me dando nem dano Eu só vou falar pra você Esse cara aqui não tá me dando nem dano É isso aí, é isso aí mesmo Tem o baldo inomeado Esse cara tem a Vanessa, Fê Eu quero a Vanessa Esse cara Ele é o último Ah, olha só Temos aqui o último contestador E ele está com pouca vida Ah, não Ele está com toda vida Mas ele está tomando todas as flechas Que eu posso dar na minha vida Tem, 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 tem E ele tem a Vanessa, não Se foi Apenas foi O cara foi um VIP lixo A gente vai fazer agora o tirateima Agora é a verdade, Ghost A gente é apto ou não é apto mais Pra ser datunados, Ghost A gente tá meio A gente ficou um tempinho aí meio off Eu por causa da minha internet E você por causa da sua internet E acho que você lagou um pouco, meu bom Eu acho que eu tô um pouco lagado Você tá de boa aí? Eu tô de boa aqui Você meio que vai cair, eu acho Eu suspeito É, você meio que abandona a partida, Ghost Eu vou ter que provar que eu sou apto A ser um digno homem datunados Eu nem posso entrar de novo Bugou a fake Eu sei Exatamente, essa é a ideia Agora você vai ter que Apenas me escutar Ouvir minha voz E confiar em mim, Ghost Não siga a luz Você confia em mim? Você confia em mim pra essa última partida? Eu confio, mano Sola uma dupla, mano Meu Deus do céu Sola 24 pessoas, né Que é o número que tem Já foi um É, eu Nossa, mas já? Já foi dois Porque eu sou um cara rápido Agilidade é meu quarto nome Pera, joga uma reginha aqui Só pra ficar na moral Tá ligado? Só pra não ter erro Beleza Calma Ghost Você confia em mim? Eu tô confiando, Pega Eu tô confiando Peitoralzitos Meu Deus do céu Eu tô mais bom do que o Aiki Batista Isso que ele é um cara muito bom É um cara muito bom Eu vi ele jogando HG esses dias, mano Eu vi ele jogando em Sky Wars, velho Ele só fazia até Entendeu? É um belo jogador Ele sabia até fazer uma ponte rápida, velho Exime o jogador de Star Wars Não, pelo amor de Deus, né Se não é o melhor De Star Wars De Star Wars Ele é um exime o jogador de Star Wars Já foi outro Mano, eu tenho 16 enderpews E eu não tenho medo de gastá-la Já tome Já tome Quem é o próximo? Que é o próximo Ah, meu Deus do céu Mano, o enderpew não foi, velho Eu tô falando Então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado O Ghost bugou ele A internet dele morreu Ele tá aqui na calma Mas ele não consegue entrar no Minecraft E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Passa no canal do Ghost E... É isso Ghost Diga suas palavras finais Desse vídeo Pô, galera Mano, a gente vai votar Com tudo, velho Mano, dessa vez vai rolar Dessa vez vai ser a clã mais top É o melhor clã, velho Não tem como É nóis Valeu, falou e tchau Tchau Tchau